Música O que vendeu o Eldorado foram os discos de blues que eles importaram E muitos, né? Muitos, muito bons, blues sanitário, essas coisas Depois veio o golpe de estado, não é? O golpe, sim, o bem por isso é de bandido, que é uma opção minha Eu tinha produzido pelo Eldorado o disco da Louie É um disco bem interessante aqui E a banda do Alexandre Patané Música Em vergonha, antes, acho que um pouquinho antes disso Eu tinha produzido esse EP do Caixa Dios Chegaram os primeiros convidados para a festa de horror Todos totalmente assustadores de contra-jardou Um belo dia eu estou lá dentro da Eldorado Já tinha assinado a Louie Eu iria fazer com fome E o Antônio Duncan me chama no escritório dele e fala assim Cara, você acertou a mão na produção do seu disco Eu adorei esses meninos da Louie, eu acho que eles têm a ver O Alexandre é um cara maravilhoso e um menino lindo demais E vai dar tudo certo Eu queria fazer uma coisa Eu queria que você escolhesse para produzir um disco Eu falei, tá, eu estou entre o Caixa Dios e o golpe de estado Eu disse, eu quero o golpe de estado Eu disse, mas você não quer nem saber o que eu... Eu acabei de produzir o Caixa Dios O golpe de estado tem o Paulo Zinho e o Nelson Brito Os dois tocam muito O Elcio, a Bíblia, a Compuente Legal e o Cacalau O Cacalau fala uma linguagem que a molecada que está ouvindo em 89, 97 Entende o que ele está falando Ele é o cara Ele já produziu o golpe Aí eles falaram assim, então tá, vai ouvir o material do golpe Já tinham vindo bem nos dois primeiros dias Já tinham vindo muito bem Eu toco no mundo ordem Exatamente, está aqui, né Eu toco no mundo ordem Morador de um lugar sujo da cidade Aparenta um ponto e velho pra sua pouquidade Isso, a saga, o lado de Sigmund, eu toquei Nessa época, um pouquinho antes do meu disco Eu toquei no mundo ordem Eu toquei nessa faixa, comprei uma faixa para exagerá-lo Que também é da Eldorado Esse disco também vendeu muito bem, meu Eldorado Isso foi muito bom É uma música minha chamada Destino e Solidão Que meu caminho é sem volta Destino e Solidão Rádio, silêncio Meu caminhão E aí, no mundo do Sene Bandido E assim foi curioso Nós produzimos de fato a duas mãos Que eu também sou filho de Deus Sei que ele ainda não esqueceu Eu produzi o Ziner O Ziner estava irritadíssimo com a banda A banda Tiago Foi a primeira fissura da banda O primeiro momento de... O primeiro racho aconteceu nesse disco Por uma questão de composição Dentro da cabeça do Ziner Eu concordo com ele de uma maneira Se ele não tivesse dado a direção rítmica Quando surgiu a coisa da grana E eles foram editar para a Eldorado As músicas viraram só do Elcio e do Catalal E isso foi uma punhalada na banda Porque não foi discutido Eu não vou discutir a idoneidade nos casos Porque era todo mundo muito novo E cada um se sentia dono Daquilo que estava fazendo no seu esforço Talvez a responsabilidade do Ziner De chegar em horário Fazer do jeito que ele queria De ser uma personalidade musical muito dominante Tivesse causado um certo ciúme nas outras pessoas O Paulo já tinha uma estabilidade financeira diferente Porque ele vinha dessa discussão gigantesca comigo O Paulo entrou com uma lúdizinha pequenininha Para gravar o Tatiaplex E depois, quase no final desse momento Tinha aquele... O Tarpus, aquela batalha de 26 Que se carregou nas costas Sabe o rosto do Paulo Ziner Então, aquela batalha era uma coisa de outro mundo Mas o final foi gravado com a batalha Lúdiz Velha Mas o Paulo já era a primeira, a prateadinha Mas o mais marcante é que nessa fissura A paciência do Paulo com os takes de gravação Foi passada Se passasse no segundo, terceiro take Ele perderia a paciência Ele queria morrer E assim, a gente estava tentando gravar O máximo possível E os erros que aconteciam Se fosse do Nelson, se fosse do Catalog Errar a letra, ou do Welsh Fazer o ritmo no lugar errado Alguma coisa assim Pro grau de precisão que o Paulo estava acostumado a tocar Dentro do que a gente tinha feito antes Estava incomodando E eles começaram a brigar Por causa das coisas Tudo era motivo Eu pedi pizza de calabresa Eu venho de mozarella Você não está entendendo Começaram a brigar entre eles A bobagem podia ser feita por mim Podia ser feita pelo crime Pelo foto Eles estavam achando Poxa, eu não sabia que foi ali Foi ali E aí aconteceu um troço muito curioso Uma noite Eles fizeram um take 4, 5 vezes Nenhum ficou bom Eles estavam errando uma passagem e tudo mais O Paulo virou Vamos comer uma coisa Desce lá, vamos comer O Paulo me pegou pro braço E o primo falou assim Deixa eu fazer um take sem ninguém E aí ele fez um take sem ninguém Comigo cantando o riff Com o microfone Só no fone do ouvido dele Então, agora ele é Atenção Paulo Convenção Aí ele gravou Ele gravou Quando ele acabou Ele falou assim É do jeito que tem que ser Manda todo mundo ir embora Vou gravar outro Ele falou assim Segredos para o Vitrala Verde Nossa, o Tato é Felipe É E aí o bloco é gravado assim Aí eu fui cuidar da Loi durante o dia E a noite o Zanfonte depois de gravar as coisas da Loi Na Loi gravou O Paulo em Palazanço Gravou para formar sites Gravou a Itali E aí A noite a gente ia pra lá E aí eu cuidava do Paulo e do Catalal Tirava-lhes da mistura E o Elcio E o Nelson gravar Quando terminaram as bases Assim, eles cobriam todas as coisas do Paulo E eu pôo a ver isso na boa Eu não acompanhei meu timbre de guitarra Do Elcio no disco do Gol Que é uma coisa muito pesada É muito bom Ele é excelente Muito, muito bom Não é hora Cantar vitórias e o jogo nem começou E aí eu fui gravar com o Catalal Quando o Catalal volta Então só sou eu e o Catalal no sujo Foi bom então Foi, foi, foi Porque ninguém fica estressado com ninguém Eu sou um cara que gosta do primeiro e do segundo take Eu não tenho paciência de se referir a nada E o Fonta tem E as ideias do Elcio Elas estavam se formando Elas não estavam prontas Porque algumas das músicas foram feitas quase que dentro do estúdio Quando você tocar com a guitarra dentro da sua casa É outra hora que ela tem que Aquele sustento que tem que acabar pra vir uma outra guitarra Como é que você vai fazer? Então você tenta dez vezes e a mão não vai Porque aí você tem que falar Pera, se você terminar aqui e aí a gente cobrir uma outra guitarrinha daqui Aí dá certo Mas a gente tava trabalhando em dezesseis canais Não tinha edição, querido Não tinha protorros, sabe? É tu vai, toca e fim E é isso E aí o disco que tem se rolou Porque é uma coisa que é tocada na unha, né? E o Catalal tem muito dessas coisas Depois a gente fez todos os locais Eu canto em boa parte dos becknes do Meio Polícia em Bandido Influa muito pouco na mixagem O disco é daquele tamanho mesmo Porque é uma concepção do Paulo do Fonte do Pinho E o meu único dedo na mixagem final É quando eu estava fazendo o Meio Polícia em Bandido Tinha uma levada de baixo Que eu falei assim Putz, isso tá matando a porra, né? Essa música é uma música que eu vou tocar em rádio, cara Eu tenho quatro minutos e meio Mas eu não falei assim, um bandido É um monte de disco, não pode ficar assim Eu já sou o Alembia que tá aí Eu tinha trazido um Alembia pra ele E eu pedi pro Nelson fazer isso daqui Eu falei, vai lá Grava um outro canal Reduz alguma coisa Ele faz isso daqui Você imagina isso num Alembia que bicho Um bordão afinado, um bordão Uma porrada no estômago Tem gente que usa Na mesma blusa Dois chute e dois Tem gente que abusa Nem a polícia Nem a bandido Na hora que entrava do refrão Voltava pro Prestígio No meio dessa zona A gente tem que se virar A levanta vem pra zona Pra poder respirar Música Música Ré de ser Carrava de ser Reais Música